O que não pode acontecer é você usar o seu temperamento como desculpa para errar, seu temperamento como desculpa para pecar, por exemplo. Não, não pode, mas é impressionante o número de pessoas que usam o seu temperamento como desculpa. E eu, Ellen, confesso que já fiz e de vez em quando ainda faço, algumas vezes. É verdade, tem gente que até me corrige, tem que ter um cuidado para isso. É por isso que nós estamos estudando esse livro fantástico que chama Temperamentos Transformados de Tim LaRey. Estamos na série Sublinhados Comentados. E olha só, hoje nós vamos entender o seguinte. O que de fato eu e você não podemos fazer e como não podemos usar o nosso temperamento? Vou dar um exemplo. Um exemplo está aqui no livro. Um homem sanguíneo, depois de manter um caso amoroso extraconjugal, ele disse, Olha, eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas eu tenho temperamento sanguíneo, eu sou fraco quando exposto a tentações sexuais. Gente, e isso é uma maneira covarde de dizer que a culpa é de Deus, porque Deus fez ele assim. Não é absurdo? Ou seja, gente, nosso temperamento não pode ser desculpa para desvio de caráter. Porque seguir a palavra de Deus, ter temor do Senhor, seguir princípios tem a ver com caráter e não com temperamento. Então, ainda que a gente tenha fraquezas no nosso temperamento, o fato é que nós temos o Espírito Santo de Deus com o seu fruto do Espírito, com a paz, a humildade, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança. São características que nós encontramos no fruto do Espírito. Então, quando nós nos inclinamos para buscar o Espírito de Deus, aí nós não temos desculpa. Lembrando que a Bíblia também diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se temos alguma fraqueza, se colocarmos diante de Deus, nós temos o auxílio, a liderança do Espírito Santo para nos ajudar. Não podemos jamais colocar a culpa no nosso temperamento por qualquer problema, por qualquer coisa. Sim, você vai entender, entender melhor por que que às vezes você é tão estabanado, distraído, faz um monte de compromisso e esquece. Mas sabendo disso, você vai buscar estratégias para lidar melhor consigo mesma. Porque você trouxe a consciência que isso é a sua natureza, não há nenhuma escolha. Então, se você sabe que é natureza e deixa acontecer e dá isso como desculpa, quer saber eu sou assim mesmo? Aí você acaba, na verdade, fazendo como esse homem aqui, sendo imprudente. Agora, se você olha para isso e fala, realmente, eu vou ajudar, eu vou achar pessoas que me lembrem das coisas que eu esqueço. Se eu, por exemplo, eu uso a agenda e eu esqueço da agenda, mas aí eu coloco um BIP no celular, pronto. Tem várias coisas, várias outras estratégias que você pode usar para não dar a culpa no temperamento. Temperamento é para você trazer a consciência, para buscar uma estratégia, para lidar melhor consigo mesma. E também trazer a consciência onde você precisa buscar mais a Deus, para que o poder dEle se aperfeiçoe em você. Para que você dependa de Deus e não coloque toda a força expectativa da sua vida na força do seu próprio braço. Porque isso, até a Bíblia diz que é uma maldição. Em Jeremias 17, 9, você vai ver que é maldito o homem que confia no homem e coloca toda a sua esperança, sua expectativa na força do seu próprio braço. E ele diz, bendito é o homem que confia no Senhor e a sua expectativa é o Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, vou dizer um negócio para você. É tão bom saber que nós somos, do jeito que a gente é falha, a gente nem deve confiar na gente mesmo, a gente tem que confiar em Deus mesmo. Então, nessas suas falhas de temperamento, não é para você se culpar, se autocobrar, não é para acabar consigo mesmo e muito menos para dar isso como desculpa. Desculpa, na verdade, isso tudo é para te ajudar a trazer uma consciência. E durante esse processo, nós vamos conhecer os personagens bíblicos, inclusive, que você vai ver como eles exalaram o seu temperamento, ficou tão nítido. E nós vamos aprender junto e vamos nos enxergar em muitos deles. Às vezes mais em um, às vezes mais em outro, mas enfim. Hoje, o lance é, você não pode colocar isso como uma muleta e dizer, ah, é porque eu sou assim por causa disso. Vou dar outro exemplo aqui do livro, que você vai trazer clareza, olha. Dizia assim, depois que disseram a um colérico que os seus excessos de raiva destruíram sua enorme capacidade como professor de uma classe bíblica, ele disse assim, ah, eu sou mesmo estourado, eu sempre fui. Quando as pessoas me contrariam, falam o que me vem à cabeça. Gente, é um comentário típico do colérico, mas não é uma resposta de um colérico controlado pelo Espírito Santo, certo? Da mesma maneira, aquela mulher melancólica que foi abandonada pelo marido com três crianças. Ah, ele dizia, olha só, o marido abandonou não porque ele tinha outra mulher, ele simplesmente se sentiu compelido a ir embora, sabe por quê? Porque, olha só, quando ele partiu, ele disse, como nada do que faço lhe agrada, eu resolvi sair da sua vida e deixar que encontre alguém que não tenha tantos defeitos quanto eu. Gente, a mulher melancólica, ela chorou quando eu vi isso do marido, ela disse assim, ah, eu amo o meu marido e não era a minha intenção apontar seus defeitos a toda hora. Ah, mas sei que eu sou perfeccionista e ele é muito relaxado. Gente, olha isso, de repente, se você é melancólico e já tá se identificando, nem saber que melancólico é isso, tá sabendo? Olha muito o defeito dos outros e isso pode afastar pra sempre as pessoas que você ama. Você vai aprender ao decorrer aqui que sim, você pode observar os erros e encontrar uma forma melhor das coisas acontecerem, mas não pode exigir que as pessoas sejam como você. Não pode querer que elas sejam como você de forma alguma. Você pode pagar um preço alto, como foi aqui esse caso. Assim como um fleumático que tem uma esposa desesperada, finalmente, olha só aqui, conta assim, um fleumático cuja esposa desesperada finalmente o convencera a buscar aconselhamento, admitiu que construiu uma câmara de som pra sua psique e entrava nela cada vez que a esposa estava por perto. Gente, ele era razoavelmente atencioso com as pessoas, mas em casa ele era uma pedra. E a companheira, que tem um gênio alegre, vivaz, ela achava aquilo intolerável. E o marido dizia assim, ai, não me exalto. Eu não gosto de briguinhas, de confusões. Se você não entendeu, na verdade, o que ele estava fazendo é se protegendo atrás de um muro de silêncio que ele mesmo construiu. Sabe, ele não queria conversa. Tem alguns temperamentos que não querem conversa, mas para a pessoa, por exemplo, no caso aqui, para essa mulher era importante. Ela gosta de relacionamento, então ela estava enlouquecendo. Todos esses são exemplos que são usados para justificar um temperamento egocêntrico. Pouco ou nada se pode fazer até que a pessoa esteja pronta a reconhecer que tem um problema. Em vez de culpar o temperamento por suas aberrações, o indivíduo tem que reconhecer os seus defeitos e permitir que o Espírito Santo os modifique. E é disso que a gente vai falar no próximo áudio. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach Cristã e analista de perfil comportamental. E a gente está nessa jornada de a cada dia falar um pouco mais dos temperamentos, já começar a se reconhecer, já saber que eles não podem ser um rótulo e também não podem ser uma bengala. Não pode se apoiar neles. É só para conhecer-se, tirar uma estratégia e honrar mais a Deus ainda, sendo uma melhor versão para glorificar a Deus. Um grande beijo e até o próximo áudio.